Bom, meus amigos, estamos com o DGN com os Knuckles. Meu Deus, tá muito barulho, véi. É aqui, véi. Isso. Eu vou matar esse metal chanel aqui. Toma. 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 Quem vai pular? Quer ver? Ó, pula. Ó, garoto, você vai morrer. Ah, não. Não vai agora, não. Acho que é o último, hein? Eu vou ficar aqui, hein? O quê? Aí. O único problema, acho que eu tenho que acertar na bundinha do robô do robot Niko. Calma, 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 calma. Calma aí. Não. Acho que eu tenho que acertar a bunda mesmo. Acho que eu tenho que acertar a bunda do robot Niko. Aí. Passe, por favor. Robote Nico, pare aqui! Esse é o melhor imitação do Capitão. Oxi! Ah, velho! Ninguém me ouve que eu não tô furito. O único problema é... no droga. Não! Agora... Vamos ver a mãe. Não! Gabriel, eu vou fazer... Dei Spin Dash! De novo! De novo! Não é pra você dar Spin Dash, Knuckles! Não é pra você dar Spin Dash! Agora eu prometo, galera! Eu prometo que eu não vou dar Spin Dash! É um controle que é ruim! Tá vendo? Tá vendo? Dói! Dói! Cachorro quente! A mão tá... Minha mão tá doendo! Ui! Não! Para! Vamos lá, galera! É o controle, velho! É o controle que é ruim! Não! É o controle que é mesmo, meu senhor! Não sei! Tá lá! Você pode parar de dar Spin Dash, Knuckles! Para de dar Spin Dash! Eu tô gravando um vídeo! Agora... Deixa eu ver a manha do jogo! É! Eu tô gravando um vídeo! Agora... Deixa eu ver a manha do jogo! O que? Alta de vida! O que aconteceu, velho? Eu caguei de medo! Eu caguei de medo! Rrrrrrrr! 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 Não! NÃO! caramba sai daí caramba para da espindex logo tá já empreendi viu que eu aprendi aprendi tomou um suco de maragulha essa é a última tentativa tá galera última tentativa tentativa o que para de falar direito para fazer uma manha do jogo eu pulo aqui eu faço espindex entendeu vamos ver se eu morrer já era vai acabar o vídeo porque não sei ah ah velho muito ruim tchau knuckles vai vai perdo Música